O meu dia-a-dia não tenho tanto tempo como queria para poder ler e às vezes tenho saudades de ler um livro e este trabalho surgiu porque cheguei à conclusão que nós vivemos rodeados de livros e os animais acabam por ser livros que andam, que respiram e que contam histórias, nós só temos que saber decifrá-las. E o texto surgiu um pouco por aí porque comecei a pensar em todos os animais que eu fui conhecendo e que eu fui fotografando e dei por mim a pensar que todos eles são histórias, são histórias de aventuras, algumas delas são tristes, outras são... Ou seja, existem sempre vários tipos de erredos em cada uma delas. Existe a princesa, existe o príncipe, existe o vilão, existe a história que começa triste e acaba feliz, existe a história que infelizmente não tem um final tão feliz como nós estaríamos à espera. Mas todos eles nos contam uma história, todos eles são livros e o texto surgiu um bocadinho por aí que é a história que nós temos em casa, que temos que saber ler, que já soubemos os primeiros capítulos e agora estamos na parte do presente, ou seja, que queremos saber como é que esta história termina. E acaba por ser muito curioso, deu para mim a pensar na quantidade de histórias que já li, algumas que já terminei e outras que continuam à espera para ver como é que vão terminar, porque no fundo todas elas começam a correr uma vez e gostamos que terminem com o viveram felizes para sempre.